Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, guarda a tua brincadeira. Guarda a tua brincadeira, cara. Beijinho, ó. Beijinho bonito, ó. E aí, no meio da noite, a Pamela resolveu me fazer uma visita, não deixou o preitinho dormir no frio. Ah, poeta. Aí, pô. Que isso, que isso, que isso, que isso? Tá frio pra caralho, irmão. Acho que eu tô se tremendo tudo. Caralho, bem que o doidão falou que tava frio. Caralho, que frio é esse, irmão, Rio de Janeiro? Tá foda mesmo, falei, cara? Uma tremedeira do caralho. Gente, ele já deu a cabalgada e saiu correndo. Fala o que isso é essa, velho. Isso tudo foi pra pegar a camisinha? Pera, tem uma aqui, tem uma aqui. Pô, irmão, que isso, irmão. O cara tava trepando, foi buscar o bagulho, acordou o quarto inteiro, mano. Pô, caralho, que parada, mano. Gente, agora vai rolar aquela cabalgada brava. Pô, você é maneirão. Pô, deve ser maneirão transar assim. Maneirão, maneirão. Pô, o clima tá irado. Só tá geral rindo que, pô, vai tomar. Vou te falar um negócio. Tem que aproveitar o momento. Quando o boneco sobe pra tu botar a capa do Batman, é foda. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, né? Pô, é um corre, é um corre, corre do caralho. É um corre, corre do caralho. A capa do Batman, foda, filho. O que é isso? Olha como faz frio na casa. Ô, Globo, pelo amor de Deus, vocês não botaram nada pra proteger a rapaziada do frio? Os caras tão se tremendo, mano. Ah, não, aqui já é o outro lado, hein? Ih, caralho, fodeu. Claro que cabe. Não, cabe até quatro. Você em cima de... É isso, rapaz. E dá bom, dá bom. Eu vou me jogar nesse quarteto aí, meu parceiro, que eu não vou ficar de fora. Ai, frio, frio, frio. Vou melhorar esse quarteto. Segura aqui. Eu tô criando conexões com a minha casa, mas o quanto mais eu puder me conectar com a outra casa também, vai ser melhor. Então eu tô pronta pra qualquer date. Mas aí só se tu for médium. Somos bissexuais, mulheres livres. Por isso que a gente não lida com rótulos. Pra tu se comunicar com a outra casa sem ver ninguém, fodeu. A gente fica com outras pessoas, eu fico, ela fica. Eu tô peitando o túnel do amor, porque seria uma oportunidade de mostrar a minha amizade com a Pamela, o quanto a gente se conecta de uma forma muito intensa e o quanto a gente pode se conectar com outras pessoas também. Pegar um cara bi, colocar eu e ela juntas, tipo assim, abrir o túnel e ver duas pessoas, vai ser incrível pra mim. Entendi tudo. Abrir o túnel é o túnel do amor, tá? Olha só como é que funciona. E aí vem o Vendaval, vem o vento, né? A mina me chamou pra poder estar ali na cama, né? Já tinha duas pessoas na cama. No caso, tinha três na cama. No caso, tinha três.